Salve gente, dica simples para conseguir a habilidade do operador Como vocês podem ver, no meu falta apenas um Que é esse aqui, faço o login em 5 dias no total Fiz o login amanhã, já ganhei ele e gravo para vocês verem como ele é Tem uma aqui que muita gente não sabe Como mata 10 inimigos no modo MME Mate 30 inimigos e mate 50 inimigos no modo MME O que significa MME no standoff? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar mata-mata em equipe Em seguida embaixo vocês vão clicar mapa E aí vocês vão escolher o standoff Ele não é automático, você tem que fazer essa seleção Aí vai ficar escrito lá embaixo, mata-mata em equipe e standoff Feito isso, 3 das missões vocês já vão fazer Então jogando 3 partidas seguidas eu acho que dá para vocês Chegar a fazer os 10, 30, 50 inimigos aí A outra gente, para mostrar bem rapidinho para vocês O que tem que fazer também, que muita gente está em dúvida Use a habilidade de operador 2x, 4x e 6x Habilidade de operador, galera, não é míssil, não é nada disso É aquela arma que fica lá em cima Especial que ativa quando a gente vai matando os inimigos Então com aquela arma, quando ela ativar Você vai matar as pessoas Quando você chegar em 2, 4 e 6 Chegou no 6, já é 3 que libera Mas é aquela arma especial de vocês Que fica com o amarelinho preenchendo E feito tudo isso daí Aqui é mais fácil Que é jogar 3 partidas no Battle Royale Mata 10 inimigos do Battle Royale E também a galera sabe que é tranquilo Muitas do MJ Que é multijogador A maioria acho que já fez isso aí E essa daqui, galerinha Que é a mais difícil para mim Faça login 5 dias no total É que para mim falta só um dia de login Amanhã, fazendo esse login Eu já ganho o arco e gravo para vocês Agora a última dica bem rápida também Não é nem dica, é mais para mostrar mesmo Essa arma hoje, ó De graça, galera Do evento, tá vendo? Eu não achei ela tão boa e tal Mas ela tem uma camuflagem, ela é bem bonita E eu ganhei ela Hoje é graças a esse evento aí Aí amanhã em seguida, né? É o último eu ganho o arco É isso aí, galerinha Só para mostrar, explicar mais ou menos Como faz para ganhar Caso alguém tenha alguma dificuldade aí No MME, alguma coisa assim E tamo junto, galera E eu vou deixar para o fim de semana Para gravar o modo aí que eu falei para vocês Do... Sem falta, né? Que é a partida interioreale Mas como ela é longa Fica 20 minutos Eu já tenho até gravada Mas eu vou deixar para postar ela mais no sábado, né? Que aí a galera tem mais tempo para assistir Então, tamo junto, galera Quem curtiu aí, se inscreve no canal Para dar aquela força Compartilha quem quiser E tamo junto, tá? Ótima semana Para todo mundo E bora ganhar esse arco aí E amanhã eu testo ele para vocês Que eu vou ganhar Vamos que vamos, galerinha E aí